Se eu começar com a regra, que eu ia ficar com a regra da outra, só meio passando pra cá, eu vou parado. Da onde eu comecei, não, estou com Deus dentro. Então, essa mesa, a palavra de Jesus, que lá na glória, nós vamos nos assentar a mesa com o Senhor. O grande banquete está chamada festa, ou bodas, de cordeira. Jesus é chamado de doido. Nós, todos nós, somos a doida de Jesus. E um dia, ele vai voltar. Um dia que a grande trombeira fica ao chupar. Ó a criança, vai fazer barriga agora, tá? Estou te sustentando. Fazer barriga tão bem. Esse é o chupar. A palavra de Deus, um dia, o arcanjo, ele vai ficar ao chupar. O chupar representa a voz de Deus. Quando se toca o chupar, no dia certo, no dia certo, no dia certo, Deus está dizendo, eu estou no meio do meu. Eu estou junto com vocês. Amém. Quer ouvir um pouco mais a voz de Deus? Amém. Representar, não é? Uma representação. Ele está com o chupar. Ele está com o chupar. Está erradinho, não é? Então foi o que me dico aqui. Então, Deus, hoje, está saindo para mim e para você. É tempo de se voltar para a vida. É tempo de santificação, de retenção. É tempo de uma mudança na sua mente, na maneira de olhar, falar e reagir. E o Senhor está mais perto de voltar para a vida. Na tua mesa tem um. Você pode pegar um. Essa não tem semente, tá? Então, não é de novo. Pega um novo, você. Tem de novo? Calma, gente. Você vai fazer uma de novo. Calma. Essa uma é gostosa, não é? A uma representa alegria. A outra representa prosperidade. A outra representa fortura. A outra vem? O sumo da vida, o bem-vindo. Que representa o Espírito Santo. Amém. Com essa uma, eu compreendo isso na sua vida. Um lado profético. Amém. E se você crer, se você for obediente, se você for fiel a Deus, em todas as áreas da tua vida, em tudo que Ele te fez, Amém. 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 e até o próximo mês.